Diego Amorim, o aniversariante do dia, segue com a gente no Conexão Brasília e hoje pra falar sobre o uso de armas de fogo e um tema presente no Congresso, Diego? É isso, Michelle. A gente já está na linha com a Iris Rosa, ela que é pesquisadora do Instituto Fogo Cruzado e é uma das coordenadoras de uma pesquisa muito interessante que acaba de ser divulgada, que mostra um pouquinho dos números que trazem o termômetro desse tema no Congresso Nacional. Iris Rosa, bom dia, bem-vinda ao Jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil. Iris, nós temos um Congresso Nacional mais armamentista ou menos armamentista? Depende do período histórico que a gente vai observar, né? Um dos primeiros achados da nossa pesquisa foi identificar que teve uma virada de chave a partir de 2015, né? As eleições de 2014 renovaram as elites políticas no Brasil e pela primeira vez na história republicana a gente teve mais discursos pró-armamento do que pró-controle da circulação de armas entre civis no Brasil. Isso é uma tendência? Vocês conseguem mensurar isso, Iris? Ou vocês estão olhando só para o passado aí? Os números indicam que há uma tendência de um maior incentivo ao uso das armas no Brasil? Fala-se tanto aqui em Brasília, por exemplo, de que o próximo Congresso vai ser ainda mais conservador do que o atual? Pois é, é uma tendência que a gente consegue observar que tem 10 anos já de duração, né? A gente conseguiu captar discursos desde 1951 e a gente olhou até os últimos discursos da legislatura do ano passado, 2023. Então já tem 10 anos que a gente tem um volume maior de discursos pró-armamento, incentivando o armamento da população como uma solução para a segurança pública e para a insegurança, para o medo da violência, para a defesa das famílias e isso faz com que a gente veja um campo pró-controle cada vez mais passivo no debate de acesso a armamento civil pelas pessoas comuns, né? Então, isso é bastante preocupante na perspectiva de que mais de 70% dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos por armas de fogo. Então, como que o nosso Congresso tem se comportado sobre uma pauta tão importante? A gente vê o Congresso sendo coadjuvante em relação ao Executivo que tem editado decretos desde 2017, que tem impactado diretamente no modo como a nossa população consegue acessar armas e munições no Brasil. Oi, Iris. As pessoas que são favoráveis a esse armamento, elas têm o argumento de que, inclusive, os índices de homicídio caíram recentemente, embora especialistas contestem isso. Na pesquisa de vocês, vocês fazem algum comparativo e tem também alguma base de comparação até com outros países? Essa é uma tendência também de outros parlamentos? Bom, o que a gente vê é que o nosso parlamento não tem conseguido incidir no debate de forma ativa, né? Desde 2017, quando o Michel Temer editou o decreto que deu a possibilidade do porte abacaxi, que é quando o CACs conseguem se deslocar do seu domicílio até o local de treino, com a sua arma municiada, e depois o Jair Bolsonaro, com vários decretos que colocaram mais de um milhão de armas de fogo em circulação no Brasil. E o governo Lula tentando frear essa expansão do acesso a armas de fogo, um congresso muito pouco ativo nesse debate, principalmente durante o período em que a gente teve maior acesso a armamento civil. E a última legislatura mostrou que o campo pró-armamento é muito mais organizado do que o campo pró-controle. Ele tem uma pauta bem clara, bem definida, que é derrubar os decretos do presidente Lula. Então ele tem conseguido não só renovar os seus parlamentares, renovar os seus argumentos, se articular melhor, enquanto o campo pró-controle parece achar que a pauta já está pacificada. E não é bem assim. O principal achado da pesquisa é que essa pauta está em disputa, e que ela ainda é muito importante para organizar a política no Brasil. E nessa disputa, né, Iris, pelo que vocês percebem, o campo pró-armamentista, esse está indo para frente, né? Ele está, de algum modo, liderando, entre aspas, essa discussão, esse tipo de debate no Congresso Nacional, né? Exatamente. Se a gente observar só os discursos que foram proferidos em 2023, nós tivemos 50 parlamentares discursando, né, no plenário do Congresso, e 99 discursos. Só 14 desses parlamentares não falaram a favor da ampliação do armamento civil. Então a gente vê um campo cada vez mais articulado, cada vez mais mobilizado, e a tendência é que continue mobilizado, né? O que a gente viu, esse protagonismo do Executivo e o governo Lula tentando frear o acesso a armas e munições no Brasil, isso não está resolvido, né? Os decretos do Lula não acabaram com a questão. Os nossos parlamentares que são a favor do armamento civil, eles continuam mobilizados em torno da pauta, e devem continuar trabalhando para que as pessoas tenham acesso a armas de fogo com calibres, armas de grosso calibre, cada vez menos regulação estatal sobre as munições que circulam, e o quanto que isso faz com que a nossa população esteja cada vez mais vulnerável à circulação de armas, né? A gente vê que não é uma solução simples para a segurança pública. A gente vê toda semana notícias de crianças com acidentes domésticos envolvendo armas de fogo, pessoas discutindo no trânsito e puxando armas de fogo por conta de vaga de estacionamento. Então não é uma solução viável para o problema tão grande que é a insegurança e a violência nas nossas cidades. 7h21, para a gente concluir rapidinho, Iris, tem um pouquinho de efeito manada aí na sua opinião? A gente sabe que na política é isso, né? Quando a coisa começa a crescer demais, até mesmo ali dentro do parlamento, aí um vai falando, o outro vai falando, quando vê, eu tenho aqui os números de 2015 a 2023, num período maior do que o que você citou, foram 376 discursos pró-armamentismo e 157 contrários, somente 11 neutros. A gente está diante de um pouquinho de efeito manada aí também, na tua opinião? A gente está diante de uma pauta que é popular, né? Quem no Brasil não tem medo da violência? Quem no Brasil não quer proteger a sua família? Todos nós queremos isso. A questão é como a gente vai conseguir esse objetivo, né? É armando ainda mais a população? Ou é pensando como que a gente consegue fazer um controle maior do acesso a armas? O quanto que os nossos agentes de segurança devem ter o protagonismo nesse lugar e não achar que eu, enquanto cidadão comum, tenho que resolver a questão da segurança da minha família por conta própria. Isso é um papel do Estado, é dever do Estado. A segurança pública deve ser provida pelos nossos representantes, deve ser gerida pelos nossos governadores. Então, a gente vê que é uma pauta importantíssima, cara para a população e que está sendo mobilizada cada vez mais pelos grupos para o armamento para conseguir crescer e se fortalecer. Muito bem. Essa foi Iris Rosa, pesquisadora do Instituto Fogo Cruzado. Iris, muito obrigado por essa conversa. Parabéns pela pesquisa e até uma próxima oportunidade aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Iris. E o Diego Amorim não vai se safar, não. Não vai embora antes de responder a minha pergunta existencial, profunda, para um dia de aniversário, que é... No que você ainda é o mesmo, desde sempre? Que você se lembra como gente, o Diego Amorim? Ah, Michelle, pode parecer talvez um autoelogio aqui, mas é quase um elogio aos meus pais, às minhas raízes também. Eu acho que eu sempre tive a vontade de fazer o bem, sabe? A vontade de alegrar as pessoas, a vontade de, enfim, de ser melhor e de fazer os outros melhores. Eu acho que isso é uma coisa que é muito minha mesmo, assim. Eu procuro não deixar isso arrefecer, mesmo com a vida, às vezes, dura, com os seus desafios que todos nós temos, mas eu procuro manter isso aceso. E a forma que eu tenho de informar, né? Acordar aqui todo dia, estar com vocês aqui, com você, Michelle, com você, Nonato, informando da maneira mais clara, mais didática possível, mais leve possível, que é o nosso jornalismo com o Borogodó. Isso faz parte um pouquinho da minha essência, é uma coisa que não muda, viu, Michelle? E tá conseguindo, viu? Pelo carinho aqui dos ouvintes, um montão, mandando parabéns, um beijo pra você. Aproveite muito o seu dia. E além do noticiário de Brasília, daqui a pouquinho, no Jornal Nova Brasil, Brasília, o pessoal hoje vai poder curtir você também em rede nacional, enquanto São Paulo vai acompanhar a entrevista com os pré-candidatos com a mediação do Heródoto Barbeiro, combinado? É isso aí, combinadíssimo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela convivência diária com vocês aqui. Valeu, Diego. Valeu, a gente que agradece. Obrigado.